Oi, pessoal. Última palestra do sábado do Poliglota 2021, dessa vez com o Juan Rodrigues. Ele vai falar sobre um tema muito atual, que é, afinal de contas, o que é o gênero neutro? E ele vai fazer uma análise da história da língua portuguesa, desde o latim até hoje, século XXI. Como é que a gente perdeu essa neutralidade? Como é que a gente está recuperando aí? Vai ser os movimentos que estão acontecendo na língua. Então, Juan, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliano. Agradeço o convite e o espaço também. É um prazer estar aqui nesse evento. Eu vou começar a compartilhar minha tela aí. Juliano, você me fala, por favor, se vocês estiverem conseguindo ver o meu PowerPoint. Eu vou... Estão conseguindo ver minha tela? Sim, Juan, tudo certo. Estou abrindo... Abriu a apresentação toda? Ela não está maximizada ainda não, viu? Mas a gente consegue ver ela bem, com a lateralzinha aqui dos slides, né? Ah, tá bom. Então, vou... Eu acho que eu fechei. É, compartilha de novo. E coloca... Acho que foi. Abriu agora a apresentação toda. Agora sim. Agora está do jeito que você quer. Pode ir. Perfeito. Obrigado. Só botar essa telinha aqui para cima. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Juan Rodrigues da Cruz. Eu sou aluno do mestrado em estudo de linguagem da UF. E também sou diretor secretário do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, CIFIFIU. E a minha fala hoje vai ser... Vai se chamar, afinal de contas, o que é o gênero neutro? Uma análise da história da língua. Bom, primeiro eu vou começar com uma contextualização desse tema. Esse tema foi originado na monografia da minha especialização, que foi em língua portuguesa. E o meu foco foi pela questão da história da língua portuguesa e da filologia românica. Foi entre 2015 e 2017, entre 2017 e 2018 que eu fiz esse curso. E a monografia foi em 2018. E eu pensei num tema que já em 2017 e 2018 estava sendo muito debatido com frequência nas redes sociais e nos círculos em que eu participava. E era justamente a questão da neutralidade do gênero. Mas eram ainda aquelas discussões básicas. Não eram discussões aprofundadas como as que a gente tem hoje. E de 2018, quando eu entreguei aquele documento até hoje, eu vejo que essas discussões foram cada vez mais se aprofundando. Com a presença dos movimentos LGBTQIA+, dos professores, de membros da política. E por aí vai. Cada um desses lados tinha uma posição própria sobre esse tema e essa discussão. E esse ano, em 2021, a gente voltou a discutir esse tema, só que com algumas reações muito acaloradas, vindas de algumas pessoas na sociedade. Eu vou colocar no próximo slide. Bom, aqui tem uma ativação inicial. Essa imagem, todo mundo, eu acredito que grande parte das pessoas já viu em algum lugar. seja nas redes sociais ou em alguma notícia ou por aí vai. Isso foi uma prova do Colégio Pedro II aqui no Rio. Não sei em qual unidade, também não vem ao caso, é irrelevante para a discussão. Então, foi uma prova de Biologia, do Ensino Fundamental, Fundamental II. Mas, enfim. Enfim, aqui está. Colégio Pedro II, Campus Tal, Biologia Turma Tal. Trabalho de aula em grupo, coordenador, X, professores, Y. Então, aí tudo bem. E aqui embaixo você tem... Um lugar para os alunos colocarem os nomes. E aqui está, Alunx, Alunx. Tudo bem. Nada demais. Só que isso começou um efeito bola de neve enorme, porque começaram a falar que o Colégio Pedro II estava caindo em qualidade, que o Pedro II estava promovendo algum tipo de doutrinação ideológica dos alunos, uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver. Então, quando eu vi esse imagem, eu falei, gente, é só um cabeçalho de uma prova. Como vocês estão tirando essas conclusões a partir de um cabeçalho de uma prova? Enfim. E até mesmo em grupos de bairro, nas redes sociais, quando alguém pergunta, ah, que colégio que vocês recomendam para que eu matricule meu filho, meu sobrinho, meu isso, meu aquilo, as pessoas falam, não, não vá no Pedro II, porque o Pedro II é doutrina. O Pedro II tem uma posição ideológica forte. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é isso, mas é um dos melhores colégios do Brasil. Então, não tem muito sentido nisso que você está falando. Mas, enfim, como eu falei, teve algumas reações muito acaloradas. Esse daqui é um recorte de uma notícia do Reinaldo Azevedo, que é um jornalista brasileiro, no site da Jovem Pan, de 2017. E é assim, há muito, a escola é um campo de experimentação da esquerda do Edivanas. A direção do estabelecimento aboliu, por exemplo, a distinção entre o uniforme das moças e dos rapazes. No Pedro II foi criado o gênero neutro, definido pelo X, entre aspas. Não existe mais a 1 e a 1, entre aspas, mas a lungs, entre aspas. Se vocês verem bem, o Reinaldo Azevedo está propondo uma discussão que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Ele está falando que a questão de usar um X ou qualquer outra forma de neutralizar a neutralidade do gênero é uma posição da esquerda, uma coisa que não faz muito sentido. E isso contribuiu para que as pessoas criticassem esse movimento, as pessoas que estavam lutando por isso, essa questão básica, que não necessariamente tem tanta importância assim, e começassem a atacar a esquerda, uma coisa que não tem também nada a ver. Bom, e aí a gente vem para os dias de hoje. São recortes de postagens nas redes sociais e de notícias em portais grandes, como, por exemplo, esse tweet da Alanda. Eu não censurei os nomes, porque isso está público na internet, então qualquer pessoa que for no Twitter vai conseguir ter acesso. E foi feito alguns dias depois que saíram as notas do Enem. E o Enem, como é comum o Inep sempre falar, tivemos tantos mil candidatos com nota zero nas redações, tivemos tantos candidatos com nota mil nas redações, tivemos X, ausências, Y participações, enfim. Estatísticas relacionadas à prova do Enem no fim do ano. E ela fez o seguinte post, tweet. 87 mil pessoas reprovaram a redação para usar... O português clássico não serve se rir ou se chora. Tudo bem. E logo depois, depois de que teve uma reação muito forte, muito contrária, tanto das pessoas que... Enfim, uma reação, ela escreveu. Um leve esclarecimento. A reprovação das 87 mil, obviamente, foi um diverso, não somente do pronome neutro, mas não tira o fato de terem reprovado por conta disso. E sim, é engraçado. E não, zoar com isso não é ser transfóbica. É isso, beba água, você não é cacto. Ou seja, ela fala que aconteceu, mas logo em seguida ela fala que não aconteceu. Então, já cai em contradição, mas não é isso que eu estou vindo propor aqui. E também eu queria fazer só um comentáriozinho, fazer uma digressão aqui, porque eu trabalho com redação para vestibular há muitos anos, e nunca aconteceu, pelo menos comigo, de pegar qualquer aluno usando linguagem neutra. Então, se alguém em algum momento falar que isso aconteceu, duvidem. E aqui tem dois recortes de duas notícias, do G1 e do IG. Uma é do G1 falando de Santa Catarina, que fala, governo de SC proíbe linguagem neutra em escolas públicas e privadas. Decreto vale para documentos escolares oficiais, provas, grade curricular, material de dados, comunicados e editais de concurso. E aqui embaixo você tem Carlos Bolsonaro cria projeto para proibir linguagem de gênero neutro. Projeto de lei prevê penalidade em instituições de ensino que descumprirem as normas. Quando eu vejo, toda vez que eu vejo uma notícia, eu falo, gente, mas língua se faz por decreto agora? As pessoas estão querendo impor que língua fosse... As manifestações populares do idioma? Não estou entendendo muito bem isso, não. Mas, enfim... E foi até uma pergunta, uma provocaçãozinha que eu coloquei aqui. Língua se faz ou deixa de fazer com base em decreto? O autoritarismo a que se refere o Reinaldo Azevedo não seria justamente uma tentativa de proibição da forma em que as pessoas preferem se comunicar? E mais, qual o risco representado pela linguagem neutra que justifique a sua possível proibição? Embaixo eu coloquei... As pessoas usam mesmo a linguagem neutra em contextos formais? Entre eles, provas do Enem, e-mails institucionais com professores, redações para avaliação, etc, etc. Ou só em comunicação informal? Redes sociais, narrativas, escritos, publicados em sites, etc. Eu, por exemplo... Eu tive professores, em uma das graduações que eu fiz, que usavam tentativas de linguagem neutra, então faziam sempre todos os e-mails que mandavam para a gente. Escreviam alunos com arroba e outros professores que não faziam isso. Ou eles escreviam alunos, alunas, ou alunos, o masculino que englobava todos, ou só falavam cáris, cáris, e por aí vai. Então é uma coisa muito particular de cada indivíduo. Eu também achei válido trazer uma questão que não é tão necessariamente ligada à questão do gênero neutro, mas que também sustentou um grande debate na época, e mais ou menos até hoje em dia, dependendo do lugar que você for procurar, você vai ter uma... Você vai ver que isso sinta debate. Só um minuto. Que é a questão do sexismo gramatical. A gente teve a figura da Dilma Rousseff, que foi nossa presidente no Brasil, de 2011 a 2016. Ela e algumas pessoas do PT, algumas pessoas que seguiam a Dilma e por aí vai, usavam muito a forma presidenta. E essa forma foi muito criticada em vários âmbitos. Falavam que essa palavra não existia, que essa palavra era um absurdo. Eu lembro que teve gente que falava até que o Machado de Assis se revirava na cova porque criavam essas palavras novas que não faziam sentido. E também sempre aquelas pessoas que falavam que tinha coisa a ver com ideologia partidária, que eram coisas absurdas que a esquerda estava fazendo para o país, que tinha coisas muito mais importantes. Aí a gente... Tá. Mas aí eu fiz uma pesquisinha na minha monografia e vi... Não. Presidenta existe. Essa forma está no VOLP, vocabulário oficial. Agora eu esqueci se é vocabulário oficial ou ortográfico, mas enfim. Vocabulário da língua portuguesa, da ABL, que consta todas as palavras praticamente da língua portuguesa. E também vários dicionários do português brasileiro online. Então essa palavra não é uma criação do PT em 2011, é uma criação muito mais antiga e que já existe. Então, também, mais uma vez, cai por terra esses argumentos. Mas, mais uma vez, não é isso que eu estou vindo proposto. Trouxe isso porque contribui para a discussão também. Bom, e a partir daí já tem alguns pontos que eu vou discutir agora. Em quatro pontinhos está o primeiro de gênero neutro criado, o que é o gênero neutro, gênero e linguagem neutra são as mesmas coisas, e, por último, existe a marcação do gênero neutro no português brasileiro contemporâneo, em que a gente vai ver agora. Bom, a primeira pergunta que a gente vai ver é essa questão aqui. O que é o gênero neutro? Então, para isso, a gente primeiro tem que saber o que é gênero gramatical. Eu me basei no Matoso Câmara Júnior, que é um grande pesquisador, grande estudioso da língua portuguesa, as homens dele são de referência em vários cursos de letras atualmente. E ele fala o seguinte, que o gênero é uma forma de distribuição dos nomes nas línguas indo-europeias, a qual poderia, inclusive, ter subclassificações. Havia possibilidade de que uma língua fosse tripartida, que levava em consideração se os seres eram animados, no caso afirmativo... Não, perdão, deixa eu reestruturar aqui. Levava em consideração se os seres eram animados. Se os seres fossem realmente animados, eles poderiam ser divididos entre femininos e masculinos. Se não fossem animados, eles seriam, obviamente, neutros. E essa noção englobou as línguas clássicas. Nos princípios linguísticos a geral, outra obra do Matoso Câmara Júnior, ele já atribui à noção de gênero uma visão... Já atribui à categoria de gênero uma visão de categoria gramatical, incluindo formas que traduzem em si uma série de significações de modo econômico e eficiente. Para o Matoso Câmara, os nomes podem ser divididos de acordo com noções de macho ou fêmea, o que revela a intenção em tratar esses nomes de acordo com o sexo dos seres por eles denominados. Só que essa visão, apesar de válida, também traz certas incoerências, certos pontos que suscitam dúvida, que é o caso da... Justamente o caso que eu menciono aqui, que os seres inanimados podem ser tanto femininos quanto masculinos. E tem nomes que englobam seres dos dois sexos, mas só atuçam em uma flexão de gênero gramatical. Como essas palavras que eu menciono aqui, a aperdiz, o elefante, a testemunha, o bebê, o cabeça no sentido de o líder, aquela questão de doido, aquela questão de substantivos comuns de dois, epicenos e por aí vai. O Souza, ele mostra para a gente o que seria o gênero neutro, uma definição de neutro, para falar a verdade. Oi? Não, 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 sabe? Ultrum, neutrum. Outro, não, outro. Sim, sim. Isso. Exatamente. Bom, basicamente, o neutro é nenhum nem outro. Se você pegar um dicionário latino, você vai ter lá o neutro. E a definição do neutro é nenhum nem outro. E nesse dicionário que eu peguei do Souza, fala que neutros são nomes que não são nem masculinos nem femininos. Então, tudo bem, faz maior sentido. O Grandient é uma gramática latina bem antiga que eu tenho. Ele fala que no latim, pelo menos, os três gêneros tinham como norteador a questão do sexo biológico ou a ausência dele. As atribuições eram distinções gramaticais. E caso as palavras perdessem as terminações diferentes que elas possuíam, era não, havia uma certa confusão originada. Zenoni, que tinha outra gramática latina que eu tenho também, ele já fala sobre os substantivos latinos com um pouquinho mais de detalhe. Então, Zenoni já fala. Os masculinos incluiriam nomes de homens, povos, ventos, meses do ano e cursos d'água. Já os femininos incluiriam nomes de mulheres, países, ilhas, grande parte dos nomes de cidades e árvores. E também podia-se usar o feminino para se usar, para se referir a substantivos abstratos, entre outros. E o neutro? Bom, me baseando no Zenoni, ele fala que o neutro era aplicado em nomes de letras do alfabeto, infinitivos verbais substantivados, um exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Palavras que não podiam ser declinadas, havendo exceção somente quando se tratava de nome de pessoas, e as palavras que, apesar de não serem substantivos, acabavam sendo usadas como tal. É o exemplo que eu coloquei aqui. Honestum, honestidade. Ele também faz um comentário sobre as terminações que eram típicas do gênero neutro no latim. Então, ele fala que se a palavra terminar assim e, l, ar, us, ur, men, imá, além de algumas em t e uma em c, essas palavras não provavelmente eram do gênero neutro. Mas tinha também algumas exceções, como eu menciono aqui. Tinha o lac, que deu lácteis, o leite, e só o solis, que originou o sol masculino. Telus, teluris, terra, feminino, e vultur, vulturis, abutre, masculino. Aí a gente volta àquele debate que eu falei. O gênero neutro foi criado? Não. O latim, a língua a partir da qual o português, o italiano, o francês, o espanhol e por aí vai, se desenvolveu, já tinha uma expressão de gênero neutro como particularidades próprias. O Carvalho e o Nascimento, que também é uma gramática histórica, que eu uso, ele já propõe uma abordagem ainda mais longe na história das línguas. Eles já vão no próprio indo-europeu, que teria sido a língua-mãe de várias outras línguas que a gente fala atualmente. O grego, o albanês, o armênio e o português também. Eles propõem que o próprio indo-europeu tinha também uma marcação de gênero neutro a qual se usava somente no caso de seres inanimados. E, no entanto, em latim, como a gente viu agora há pouco, os seres inanimados podiam ser tanto masculinos quanto femininos, não necessariamente serem neutras. no caso de que criação a gente pode falar sobre gênero neutro é a das marcações dessa nova expressão gramatical no português brasileiro que nem eu mostrei lá na prova do Pedro II, que você tem o arroba, você tem o E no final da palavra, você tem o X, você tem um underline, um espacinho branco para a pessoa botar a desinência com a qual ela melhor se identifica por alguns grupos na contemporaneidade. dos indivíduos que são não binários, dos indivíduos que não se reconhecem no gênero que foi, no gênero que eles foram atribuídos e por aí vai. Gênero e linguagem neutra são as mesmas coisas? Não necessariamente. A linguagem neutra pode ser entendida como um sinônimo de linguagem não sexista, ou seja, uma linguagem que você consegue incluir tanto homens quanto mulheres no mesmo discurso ou pessoas que não se identificam nem como um nem como outro sem mencionar explicitamente uma marcação de gênero exposta. Isso é muito comum no inglês. No inglês a gente tem esses termos que são comuns. Eu participo, eu nas comunidades online que eu participo, a gente tem, às vezes, algum debate assim, a gente usa sempre esses termos que são neutros. então a gente tem a questão de police person e police officer no caso, no lugar de policeman e police woman. Também fire person no lugar de fireman, fire woman. Então, police person e police officer seriam formas neutras, sem marcação explícita de gênero, enquanto policeman e police woman já, você já sabe que aquele policial é um homem, a police woman é uma mulher a quem você está se referindo. E como o crescimento da participação feminina em algumas profissões, áreas do ofício, tem sido debatida a necessidade de se usar um termo que as inclua em relação à figura masculina, justamente esse caso também que eu mencionei aqui em cima do police person, police officer. Se você tem mulheres policiais, por que você vai usar um termo que termina em men, que inclua homens? É um debate válido, na minha opinião, de estudioso de história de idiomas. Só um minuto. Na minha monografia, eu também fiz um pequeno comentário sobre como que o gênero neutro era expresso nas demais línguas românicas. E eu achei uma gramática histórica do romeno muito interessante, que me trouxe uma visão que eu nunca tinha pensado. e o romeno usa sufixos para expressar justamente essa questão de profissões em que tem sentido cada vez mais a participação de mulheres. Então, a gente tem... Eu vou pedir desculpas porque eu não sei falar romeno, então eu não sei se a minha pronúncia vai ser adequada, vai ser a correta, mas a gente tem femeia ministro, então a gente tem o... tem o prefixo femeia que identifica ministra, uma ministra do sexo feminino, a gente tem sudoritsa, acho que a pronúncia é essa. Sudoritsa, isso, obrigado, Matias. A soldadora e engenheira, engenheira. Engenheira. A regla de pronunciação do romeno é muito semelhante ao italiano. Engenheira. Muito obrigado, Matias. Engenheira. Que aí você já sabe que você está se referindo a uma profissional da engenharia mulher. Existe gênero neutro no português contemporâneo? Essa foi praticamente a discussão que eu propus na minha especialização. Aí eu lendo gramáticas, históricas, manuais de história da língua, eu encontrei várias informações nesse sentido. E eu trouxe aqui justamente essa resposta a essa pergunta. Não existe um gênero neutro no português contemporâneo como uma marcação gramatical propriamente dita. ou seja, quando você estiver estudando a gramática da língua portuguesa, a morfologia propriamente dita, você não vai ter lá as palavras masculinas são essas, você tem as femininas que são aquelas e você tem as neutras que são aquelas. Não. Você no português brasileiro contemporâneo, você só tem dois gêneros gramaticais. a gente não tem como precisar um momento histórico da língua em que isso, que o neutro que, como eu falei, existia no latim deixou de estar presente, porque a noção foi apagada e a gente, eu daqui a pouco vou falar por que que essa apagada está em negrito. O Silveira Bueno, que é um historiador da língua, ele fala que já no latim vulgar essa questão do apagamento se notava, mas em contraposição a isso, o Grandjent já fala com a gente que esse apagamento só aconteceu muito, muito posteriormente ao latim vulgar quando os romances começaram a se desenvolver e se tornar entidades separadas do latim. O Marco Tullio é um professor aqui da UFRJ, ele fez um trabalho, um livro muito bom sobre filologia, se alguém tiver um interesse eu coloquei a referência correta no final, então podem procurar, eu recomendo. Ele fala que esse apagamento se deu por simples semelhança fônica entre as formas, ou seja, no latim você tinha os nomes plurais que terminavam em A e as formas femininas. Então, por exemplo, com a passagem, com a evolução da língua, esses nomes plurais neutros que terminavam em A foram assimilados como femininos. Eu acho que eu coloquei na monografia um exemplo de OVA, plural de OVUM. OVA acabou convencionando se enquadrar como feminino, mesmo no latim sendo neutro. Carvalho e Nascimento já falam o seguinte, o apagamento do neutro foi resultado da diminuição dos casos latinos. Como não havia nome neutro de primeira declinação em que os nomes eram em sua maioria femininos, a terminação A passou a ser característica destes, ou seja, muitos nomes femininos no latim, neutros no latim, foram assimilados ao português como femininos. perdão. Sim, uma coisa muito breve, há palavras que em grego são neutros porque uma terminação neutra em grego é má, por exemplo, to problema ou problema, mas muitas palavras que acabam em má, em grego, que são neutros, quando passaram ao latim definiram-se ou como neutro ou como feminino e quando passaram ao português ficaram femininos somente porque terminavam em A. Em muitos casos não é um gênero um gênero natural mas é um gênero gramatical. Exatamente, é uma coisa que aconteceu com várias palavras. Então você, por exemplo, houve uma ova que era neutro mas virou uma palavra feminina, então tipo, tá bom, mas é uma questão que mesmo na história da língua é uma questão meio complicada mas enfim, particularidades da língua. Já o Souza da Silveira em 64, os três gêneros coexistiam no latim clássico mas no latim vulgar já acontecia uma certa confusão quanto ao uso ou ao meio até mesmo não uso do neutro. Ou seja, no latim clássico você tinha o uso correto do masculino feminino e do neutro mas no latim vulgar que era aquele usado pelas pessoas comuns pelo povão digamos assim já havia uma confusão. então o povão não sabia usar o neutro a impressão que eu tive a partir da leitura de todos esses autores foi o povão tinha confusão não sabia usar direito o gênero neutro havia essas hesitações e por causa disso essa marcação acabou sendo caindo cada vez mais em desuso e é por isso que eu coloquei porque no processo de simplificação do latim culto ao latim vulgar no processo de simplificação do latim culto ao latim vulgar já isso que hoje esse processo decaiu de gênero natural ao gênero gramatico exatamente Matiz fazer comentário só no final porque senão não vai dar tempo galera valeu exatamente Matiz você trouxe justamente o que eu ia falar agora esse apagamento do neutro foi causado justamente por uma simplificação do idioma então muitos autores falam desapareceu o gênero neutro o gênero neutro inexistente não gente não é isso porque se ele tivesse desaparecido ele não teria deixado marcas no português como acho que eu vou mencionar daqui a pouco e teria simplesmente deixado de existir a gente jamais saberia que ele tinha existido em algum momento ele só foi apagado da história da nossa língua mas a gente sabe que ele existiu causado como você falou por uma simplificação do idioma o idioma acontece toda língua o que a gente o que é difícil a gente simplifica que foi basicamente o que aconteceu aqui bom voltando da segunda declinação a gente falou da primeira então agora vou falar da segunda a maior parte dos nomes de segunda eram ou masculina eram ou masculinos ou neutros a terminação ou do acusativo singular passou a ser considerado considerada na verdade perdão uma terminação característica de masculino como os neutros tinham uma terminação associada com a do masculino os nomes neutros de segunda declinação também passaram a ser considerados masculinos terceira declinação os nomes da terceira com a história da língua e com a evolução da língua foram para a segunda e se tornaram masculinos os neutros que terminavam em e tinham alternância entre neutros de mais gêneros assumindo uma aflexão própria a eles na passagem para o português já os termos que terminavam em us us acabaram virando os que por analogia ganharam uma forma no singular em ou caso de corpos corpo tempos tempo pectus peito Marco Túlio mais uma vez o gênero é uma característica inerente das palavras não necessariamente associada às suas terminações é uma classificação arbitrária deve-se determinar o gênero com base no artigo que vem anteposto ao termo não na terminação é basicamente aquilo que a gente fala quando a gente está na escolinha no ensino fundamental na educação infantil a professora chega para a gente e fala masculinos terminam em o e femininos terminam em a mas e as palavras que não terminam em nenhuma nem outra em qual em qual gênero elas se encaixam como estante tênis lápis fênix essas palavras então se a gente fala ah estante não termina nem ó nem á então é o que então o que o Marco Túlio fala é que a gente tem que ver se essas palavras são antes dessas palavras vem o artigo ou então essas palavras são masculinas se antes dessas palavras por outro lado vem o á o artigo á então as palavras são femininas é uma visão que eu pessoalmente concordo existe gênero neutro no português contemporâneo voltando àquela questão é o gênero neutro ele simplesmente foi apagado essa expressão caiu em desuso não quer dizer que ela tenha desaparecido mais uma vez porque se ela tivesse desaparecido ela não teria deixado resquícios então eu trouxe aqui me baseando em Carvalho e Nascimento existem marcações de gênero neutro no português contemporâneo sim e elas incluem os demonstrativos em construções como disse tudo o que queria os indefinidos tudo nada algo não tem marcação de gênero então teoricamente são neutras os infinitivos sustantivados que eu mencionei agora há pouco que são é aquele caso de verbos que você coloca como substantivos como alguns exemplos que eu coloquei aqui aprecio o cantar dos roxinóis ou estudar amplia horizontes ou viver em tempos de pandemia é difícil se tem uma coisa que gosto de fazer é estudar línguas então basicamente se alguém perguntar qual é o gênero desses substantivos vai falar neutro você não tem como dizer se são masculinos ou femininos então também seriam neutros apesar de eles terem o artigo o artigo masculino antes e também inclui o caso de sujeitos indeterminados vamos nesses exemplos que eu mencionei aqui limonada é bom é proibido entrada a partir deste ponto é necessário cautela para lidar com essa situação como você não tem um artigo antes dessas palavras desses substantivos você não tem explicitamente uma marcação de gênero então também seriam neutros tem um ruído de fundo tem uma conversa no teu ambiente é isso acontecendo sim eu sei só um minuto sim já controlei aqui a televisão está ligada aqui do lado perdão você conseguiu me escutar Juliano sim dá pra escutar muito bem mas de vez em quando tinha alguma coisa perfeito já desliguei a televisão aqui obrigado pelo aviso bom então quais conclusões que a gente tira de tudo isso que eu trouxe bem como eu falei falei o apagamento do gênero neutro se deu basicamente por simplificação do idioma latino nos momentos de transposição para fora da península itálica onde essa língua era originalmente falada e devido basicamente as transformações que essa língua sofreu em cada região conquistada pelas legiões romanas ou seja as legiões romanas a cada novo novo lugar que era conquistado por elas as populações levavam a língua já influenciada então e transformada já não era aquele latim considerado padrão falado na capital do império então basicamente as pessoas que iam para esses lugares nobres se elas já não usavam o gênero neutro elas continuavam não usando então isso foi cada vez mais 60 anos até o momento que caiu totalmente em desuso como eu falei no outro slide Matias também a gente tem que ter atenção na nomenclatura que a gente usa se a gente falar que tal coisa desapareceu vai indicar que não deixou vestígios que não necessariamente é verdade quando a gente fala disso toda língua neolatina tem uma expressão particular a ela individual a ela do gênero gramático neutro é o caso do português mesmo que eu acabei de mencionar é o caso do do romeno também eu não mencionei aqui mas na minha pesquisa eu vi que o romeno é a única das línguas românicas faladas atualmente que manteve a expressão do gênero neutro então a gente vê que teve resquícios perdão nas nossas línguas irmãs o apagamento do gênero neutro é uma prova de que as línguas mudam no tempo e não são sistemas fixos e mutáveis e aqui eu ainda fiz um comentário se em algum momento da história do português a gente vai adotar marcas e palavras como alunx parceiro e companheiro só o tempo vai dizer eu não sei se eu vou chegar a ver isso se eu tiver filhos meus filhos vão ver isso meus netos vão ver isso só o tempo vai dizer e da mesma forma a língua não se faz por decreto você não pode determinar a partir de de amanhã como que as pessoas vão se expressar isso é uma coisa particular a cada uma delas eu acho que justamente você falar não você não pode se manifestar de tal maneira já é uma questão autoritária como a que eu trouxe lá no começo e justamente aquilo que o Reinaldo Azevedo estava criticando é uma questão totalmente autoritária e arbitrária você falar não você não vai mais usar essa marcação é proibido então é isso e as pessoas continuaram usando essas marcações mesmo havendo posições contrárias mesmo as pessoas continuando falando não isso é um horror por que você está falando isso Machado de Assis o Castro Alves se reviram na cova por causa disso ou falam que nem a pessoa do tweet falou que o português clássico não sabe se errei ou se chora as pessoas vão continuar usando isso porque é uma questão particular com o íntimo de cada um também a gente não pode esquecer que como eu falei agora há pouco a maior influência para que o gênero neutro desaparecesse enquanto marcação gramatical do latim foi foi ocasionada pelas classes populares da sociedade falante do latim e isso permite que a gente teorize que é possível mas não é certo nem garantido que essas discussões principalmente dos indivíduos não-binares em algum momento vão ser incorporadas ao idioma então mais uma vez só o tempo vai dizer se vamos continuar usando essas marcas se vai ser linguagem vai ser linguagem informal se vai continuar nas redes sociais na internet só ou se vai ser realmente assimilado ao idioma como marcação gramatical propriamente dita e aqui tem algumas referências que eu mencionei ao longo do trabalho aqui o Silveira Bueno que basicamente o trabalho foi construído com em base em gramáticas históricas e obras da história do português e das línguas românicas então aqui tem formação histórica da língua portuguesa o princípio de linguística geral Matoso Câmara Júnior que é uma obra de referência dicionário de filologia gramática da língua portuguesa também outra obra de referência do Matoso Câmara uma gramática histórica da Dolores Garcia Carvalho e do Manuel Nascimento An Introduction to Voguer Letting do Charles Hall Granger também esse livro agora do Marco Tullio que eu que eu recomendo se alguém tiver interesse ele fala muito dessa questão de filologia como que as pessoas da área de filologia trabalham aquela questão de manuscritos antigos de paleolinguística paleografia também mas ele tem alguns capítulos de história da língua então ele fala ele dá conselhos sobre porque tem um gênero neutro que caiu em desuso tem marcações assim 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 que não são usadas no português contemporâneo então tá aqui filologia história e língua olhar sobre o português medieval tem também o Souza da Silveira lições de português o Francisco Antônio de Souza que foi um dicionário que eu usei e o Giovanni Zenoni que fez uma gramática latina então é basicamente essa minha fala por hoje agradeço a todos pela presença agradeço o Juliano também por estar aqui moderando e é isso vou parar de compartilhar muito bom eu tenho já uma pergunta aqui e eu acho que vai ter muitas aqui do público a minha pergunta é você no começo de saudade espero que tudo esteja bem com você Alia está aqui você falou que o pessoal do gênero neutro não binário se sente incomodado com o e por isso algumas instituições como escolas começaram a botar um X mas a minha pergunta é aí quando coloca o X será que o pessoal que se identifica com A ou O não vai ficar incomodado assim como tem pessoas que estão reclamando disso e aí como é que fica assim como agora do outro lado e você sabia que no espanhol também existe o linguagem o linguagem inclusivo no português também o fenômeno mesmo às vezes eu penso que que eu sou olecto mas talvez em algum momento olhamos no ano 2050 ou 2010 não sei que as línguas são muitas vezes essa minha pergunta deixa eu só Matias só ele responder a minha pergunta aí do incômodo pode falar de fato Juliano exatamente justamente aquilo que o Reinaldo Azevedo falou eu não eu pessoalmente discordo da da forma que ele construiu a argumentação dele porque ele já foi pelo lado totalmente contrário falando de doutrinação de presença de esquerda de direita enfim eu discordo dessa dessa parte da argumentação dele mas essa questão do das pessoas que usam o e o a se sentirem mais ofendidas digamos assim eu acredito eu realmente concordo então eu pessoalmente eu Juan quando eu tenho algum faço algum cabeçado de prova alguma coisa assim eu não uso marcação nenhuma eu só boto o aluno deixo um espaço em branco e boto o dois pontos aí a pessoa bota a forma que ela melhor se identificar teve a Milena pergunta da Milena seria considerado transfóbico não ser adepto ao gênero neutro não pelo menos eu Juan baseado em todos os estudos que eu fiz em tudo todos os na minha bolha praticamente eu não diria que seria uma atitude transfóbica mas o que que acontece tem muita gente que leva pra esse lado então tem muita gente que 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 eu vejo falando você por que você tá usando isso então as pessoas às vezes nem tem a noção do que que elas estão falando mas a pessoa que lê isso e que não se identifica no caso de um indivíduo não binário ela pensa poxa tão ferindo a minha existência tão ferindo a minha identidade tão ferindo o meu jeito de ser então elas têm o direito de se sentir ofendidas mas não diria que seria transfobia é um tipo eu acredito que seja assim um certo tipo de preconceito mas não tanto pelo lado da transfobia temos aqui uma pergunta do Juro Bola Oi tudo bom prazer eu estudei um idioma chamado eagle que é filho do esperanto inclusive significa isso né filho ido e no ido as palavras por princípio não tem nenhum gênero e se você quiser especificar um ou outro aí você agrega hulo ou hino hulo pra masculino hino para feminino eu achei isso muito interessante inclusive eu acho que é um defeito do esperanto que talvez possa ser melhorado no futuro e um amigo meu ele escreveu uma uma tese um texto falando que melhor do que por exemplo a proposta do E para gênero neutro no português seria o I eu não sei se chegou a ver alguma coisa em relação a isso e se sim você acha que existe alguma vantagem em relação ao E do I valeu obrigado não não cheguei a ver a ver essa questão não eu acho que eu cheguei a falar alguma coisa na minha pesquisa sobre essa questão das línguas construídas mas eu não lembro porque tem tanto tempo e eu reassumo que eu não não li aquele documento depois que eu entreguei mas eu acredito que eu não eu realmente não vou saber te responder agora peço até desculpa por isso A Clara Barros tem uma pergunta pode falar Clara Oi Juan Olá boa tarde Então primeiramente gostei muito da sua palestra eu queria te perguntar o que que você acha do nível de de mudança que seria necessário fazer na língua portuguesa para a gente conseguir que fosse realmente uma linguagem neutra porque eu falo isso eu trabalho muito com inglês eu faço principalmente versão e eu observo que a linguagem neutra no inglês ela é muito natural ela é muito confortável e ela vem porque ela já está de certa forma embutida na estrutura sintática e morfológica da língua então por exemplo o pronome neutro they que já existe faz sei lá quanto tempo ele existia como principalmente como plural né eles ou elas e hoje em dia ele é usado no singular então assim não é um pronome novo não é que a gente que eles precisavam inventar uma palavra nova tipo elo ou elx que não tem nem como pronunciar esse negócio é só um uso novo para uma estrutura que já existia na língua a mesma coisa com adjetivos né por exemplo amigo aqui a gente só tem amigo e amiga se a gente quiser deixar neutro a gente tem que inventar tem que colocar amigo um negócio assim em inglês não é friend é simplesmente friend né e a coisa mais natural do mundo para quem mora por exemplo nos Estados Unidos fala my friend is coming over and they're bringing a pie então my friend is coming over você não sabe se é uma mulher e they're bringing a pie they they continua neutro você não sabe quem é mas você sabe que é uma pessoa só justamente porque o they hoje em dia tem esse uso no singular então assim como é que a gente sabe tipo como é que a gente faz isso no português sendo que a nossa língua é tão profundamente marcada pra gente ter uma expressão propriamente dita do neutro no português a gente não vai ter pra onde correr a gente certamente vai ter que criar um pronome ou algum outro tipo de recurso linguístico pra incluir porque infelizmente no sistema atual que nós temos pelo menos no sistema gramatical como você falou dos artigos ou a e os as e enfim vai ser um pouquinho mais difícil então por exemplo se a gente for falar a amiga você já tá colocando um pronome feminino na frente e uma marcação do neutro ali então você fica meio numa sinuca de bico sem ter pra onde correr então a gente realmente teria que adaptar o sistema e inserir na falta de uma palavra melhor uma outra uma nova forma eu pelo menos como como esqueci pra falar como estudioso da história de línguas e tal eu acredito que esse seria o caminho mas isso como eu falei na apresentação não vai acontecer de hoje pra amanhã de hoje pra 2025 por exemplo vai ser só uma coisa daqui a muito tempo e só eu não sei se eu vou estar vivo pra acompanhar bom temos mais uma pergunta aqui do público presencial do Poliglotar vamos lá oi Juan primeiramente ótima palestra eu adorei te escutar e eu queria saber o que é que você pensa sobre essa situação de que assim de fato a língua ela não é imposta mas muitas mudanças elas vêm de cima pra baixo podemos dizer assim como as reformas autográficas por exemplo de um dia pro outro ideia que vinha com acento já não vem mais então esse lance de pegar da língua ser falada na população na comunidade ela também vem muito do ensino né assim todos nós falamos português a gente não vai pra escola pra aprender a falar português a gente vai pra aprender uma modalidade de português se existisse uma metodologia já fechada pro gênero neutro você acredita que se isso fosse passado nas escolas pegava olha eu realmente acredito nisso eu acredito que tudo começa de pelo menos quando se fala de língua a gente não pode começar de cima pra baixo a gente tem que começar com os falantes não tem pra onde correr e a partir dos falantes a gente vai pra cima a gente vai pros governos a gente vai pra questão de política linguística e por aí e por aí vai eu mas a gente tem um problema eu diria que é um problema que é a questão justamente da nossa sociedade ser muito conservadora então se a gente tem casos como eu falei agora no início da palestra do Pedro II que o professor coloca um X na prova e as pessoas já começam a acusar de milhões de coisas já falam que você tem influenciado por A por B por C é uma coisa que não faz o menor sentido então eu acredito que se houver realmente um debate com professores com equipe pedagógica e tal a gente consegue primeiro convencer os falantes a respeito disso do que significa uma linguagem neutra uma linguagem não sexista e da importância desse uso e a partir daí conscientizando já a base desde a da infância a gente já começa a trilhar um caminho para seguir quando esses esses alunos chegarem a uma idade um pouquinho mais avançada e até também para os políticos os governantes quer fazer um comentário adicional? pronto é só um a mais que eu também queria muito saber a sua opinião como um estudioso da história das línguas que é essa não vou dizer assim mas essa tensão que tem sobre o gênero neutro um argumento muito utilizado hoje é que vai acabar com o português como mesmo estava ali no tweet o português clássico chora mas todo dia o português clássico chora a gente tem a gente tem palavras hoje como bugar viçar enfim coisas assim que vão entrando mas o neutro ele pega e eu queria saber o que é que tu acha de por que que ele pega tanto é simplesmente por preconceito ou é porque a pessoa se sente numa posição de a língua eu sei falar ela é assim ela sempre foi assim se muda muda pouco e se colocar uma coisa dessa eu vou sair da minha posição de conforto o que é que tu acha sobre isso se é exclusivamente preconceito ou se é de tirar de uma posição de sei falar disso sei falar assim e isso mudando eu fico sem chão olha eu quero aproveitar isso que você falou que eu até esqueci de mencionar na minha fala mas eu mencionei na minha pesquisa que você tinha palavras que são portuguesas contemporâneas hoje que no português medieval eram tanto neutras quanto masculinas ou femininas eu tinha eu tenho um livro eu acho que o nome eu vou colocar aqui no chat que até textos portugueses medievais esse livro tem um capítulo que ele fala só disso de palavras do português que você tinha marcações de gênero acho que o exemplo que eles dão são é planeta e você tem textos portugueses medievais textos grandes não são textos pequenos grandes que eu digo é textos reconhecidos estudados canônicos em outras palavras que tem tanto marcações femininas e masculinas então você fica assim tá mas então isso é português clássico então esse português clássico tá chorando também como que a menina falou Matias queria falar eu acho que cortei a resposta muito breve muito breve dentro do processo da simplificação do do latim até o latim vulgar e depois as línguas romances as línguas românticas eu acho eu me pregunto uma coisa se no português por exemplo ainda que temos por te dizer uma coisa três três gêneros ainda que o gênero neutro é vestígio vestibular temos no português somente dois gêneros a unido pronominal ou a a minha pergunta se nós tivéssemos uma palavra no no gênero neutro a nível nominal temos temos que definir como o masculino ou a feminino segundo o comensal é o mesmo fenômeno eu me pregunto para o resto das línguas latinas obrigado basicamente a mesma resposta que eu dei para a Clara se a gente for realmente colocar uma marcação nova a gente vai precisar de um de um artigo novo de uma de alguma marcação nova para indicar essas palavras porque também não faria sentido como eu falei com a Clara de você botar amigo companheiro e logo antes você ter um artigo feminino masculino feminino aí você praticamente você vai anular tudo aquilo que você queria fazer então se eu acredito como estudioso de línguas e tal que isso só vai acontecer se a gente realmente criar uma partícula um terceiro artigo para essas palavras a gente não vai ter muito para onde correr e voltando a pergunta do colega lá presencial eu não realmente não ouvi o nome mas enfim eu não sei se é uma questão muito de preconceito tem algumas pessoas que já levam essa discussão para o lado do preconceito eu acho isso horrível se me permitem dizer mas realmente tem algumas pessoas que são mais conservadoras que tem uma atitude mais purista voltada à língua e eu acho isso eu acho válido claro mas é aquilo a gente vai esquecer que quem faz a língua são os falantes não é aquilo eu sou uma pessoa que não gosto de mudança eu acho que a sociolinguística está matando a língua portuguesa como eu já cansei de ver até na academia mesmo mas existe o componente do falante se por acaso todo mundo deixar de falar português o português vai morrer então me perdi no assinamento mas eu acho que mais uma vez a gente tem que discutir isso começar por baixo e começar com pouco para que aí sim a gente vá alcançando novos degraus também acho é uma coisa que eu sempre falo em redes sociais quando esse debate surge que é a gente precisa discutir isso sim só que sem radicalismo de nenhuma das partes então sem levar muito para o lado do conservadorismo sem levar muito também para essa questão da transfobia se você usa não usa alô Juan deu uma travada aqui alô Juan vixe eu acho que ele deixa eu ver não aqui não foi não está me ouvindo claro está me ouvindo né claro tranquilo então o Juan teve algum problema aqui vamos esperar para a última pergunta da Sueli e aí a gente acaba tá tem ainda né alô Juan ele caiu agora ele agora mostrou que ele caiu eu vou terminar aqui a interpretação de toda forma não sei se ele vai voltar mas vamos ver você como intérprete dele qual seria a resposta para essa pergunta eu queria fazer uma pergunta para ele eu queria fazer uma pergunta também a minha conexão teve uma falha muito rápida e eu já consegui então vamos aqui para a última pergunta porque a gente já está acabando o tempo aqui comentário da Sueli Ah e depois mais um comentário do Maicon vai lá só um complemento da pergunta do Guilherme né acerca de eu acho que existe uma representatividade que está surgindo no nosso país das pessoas que não se identificam com esses gêneros e por isso essa necessidade né e claro que a gente teria que usar a letra E ou I ou U né para isso eu costumava há muito tempo falar utilizar escrevendo o arroba da forma como o X é usado eu suponho que a pessoa deveria ler da forma como elas se identificam se é com O com O se é com A ler com A se é com E mas isso traz uma dificuldade de compreensão para quem está lendo quem está se alfabetizando na verdade não quem está lendo já conhece né mas eu acho que as pessoas elas estão nós estamos numa época em que a gente está criando conflitos desnecessários porque isso aí assim como você deixa um underline para a pessoa preencher porque é a mesma coisa que significa o X que significa o arroba né e cada um coloca o gênero que quiser e é isso eu acho que a gente tem que tentar com essa discussão tentar ser mais tolerante agora último comentário aí do Maicon vai lá Maicon uma pergunta a gente você falou de várias coisas que digamos o idioma ainda não consegue fazer ele ainda não conseguiu incorporar digamos o masculino o feminino o neutro as marcas existe por exemplo em outros idiomas casos de sucesso disso que se está tentando fazer existe algum idioma que já digamos incorporou com sucesso que as pessoas os falantes usem de maneira mais majoritária essas mudanças de onde isso tenha sido instaurado digamos exitosamente digamos olha Maicon pelo menos nas línguas que eu estudei para a minha monografia que foi a questão que foram as línguas românicas elas estão com os debates acontecendo então no italiano que eu tenho um colega que é nativo italiano ele um dia falou não no italiano tem as pessoas que usam até o chua aquele fonema do inglês aquele azinho que eles usam o chua como o arroba como o x o e enfim e as pessoas falam mas o que esse chua está fazendo aqui isso não faz o menor sentido então eles estão no mesmo passo que a gente basicamente pelo menos nas línguas românicas tem os debates tem as propostas tem as formas específicas de cada língua mas eu acredito que ainda não tem nenhuma língua românica que tenha estabelecido de fato uma marcação neutra só o romeno mesmo mas é porque o romeno ele conservou a expressão do gênero neutro diferentemente de todas as outras línguas neolatinas ótimo Juan obrigado Michael aí também pela última pergunta e vamos finalizar né essa última palestra aquele sábado presencial mostrando aqui pra vocês o espaço onde foi o polingotar também a gente assistiu vocês ali na televisão aqui o palco também e queria agradecer mais uma vez os patrocinadores né consultoria linguística da Aline inovando eventos Ana Flávia galera da Adrenalina representando aqui deixaram um foguetinho ali lá atrás Viet Tradução DBB Daniel Brilhante Abrir apoio do podcast Diversa Língua Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Brasil é isso aí galera amanhã então mais um dia de Poliglota Aveia tchau Juan boa noite tchau obrigado Juliano obrigado a todos pela participação foi um prazer espero que no ano que vem continuemos aqui até mais até mais tchau tchau